Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos pares. Boa noite ao público que nos honra com suas presenças. Boa noite, Guto, Carla, ao pequeno Yuri, né? É com muita alegria que a gente aprova essa moção. Bom, porque realmente você, Guto, é merecedor dela. A gente tem acompanhado o teu trabalho, a tua luta como presidente do sindicato. E realmente você merece e tem o nosso apoio em relação a essa moção. Ainda é pouco pelo tudo que você fez e pelo que você faz aos agricultores do nosso município. Eu venho ocupar a tribuna aqui hoje para justificar o meu voto contrário às coordenadorias. Porque, como a nossa colega Rosana, que conhece, é conhecedora da área, né? Bem diz, nós estamos passando realmente por um momento de crise em nosso município. E logo quando nós tivemos esta reunião com o secretário, juntamente com o coordenador da UPA, o senhor Gonçalves, nós já ficamos, assim, bastante preocupados com estas coordenadorias, onde já possui algumas na saúde, totalizando com a aprovação dessas nove, iria estar totalizando 15 coordenadorias na saúde. E a gente sabe que as coordenadorias só podem ser ocupadas por cargos que são concursados, efetivos. Automaticamente, seria uma elevação de gratificação, assim como diz o projeto. E a gente, assim, como eu não tive acesso a esse impacto que foi solicitado, eu não sei quais são os percentuais que cada funcionário hoje estaria recebendo no decorrer de 2017, 18 e 19. Até porque, pelo que eu fui informado, esse impacto veio com informação contrária. Porque, pela informação do parecer jurídico, o impacto orçamentário deveria vir no ano de 2017, 18 e 19. E, no entanto, veio com impacto financeiro no ano de 2016, 17 e 18. Sendo que, em 2016, nós não temos ainda em execução as nove coordenadorias. Então, já está aí um erro. É impossível a gente estar aprovando já com essa deficiência. Eu sei que são merecedores. Trabalhar na saúde não é fácil. Eu tenho conhecimento ali de visitação. Acompanho algumas pessoas que estão trabalhando. Admiro o trabalho. E sei que merece. Mas, para tanto, acredito que, no momento, requer um pouco mais de seguro na questão financeira. Até porque a gente, há pouco tempo, estava em negociação, o sindicato, com o aumento salarial dos profissionais, dos funcionários públicos municipais. E, no entanto, não se conseguiu, devido à crise que a prefeitura, mesmo que o prefeito quisesse, ele não conseguiu um aumento adequado, necessário, para os funcionários públicos municipais. Sabendo que somente será dado a inflação de 7%. Onde nós temos aí mais de 900 e poucos funcionários públicos. E desses 450 funcionários, ganha menos que três salários mínimos. Então, a gente sabe que tem coordenador hoje que ganha mais que um vice-prefeito. Então, a gente tem que cuidar. Ter um cuidado muito grande com essas coordenadorias, para que elas não sejam interpretadas de outra forma. Eu também, antes de tomar essa decisão de voto, como sempre, eu vou buscar informações. Eu conversei com pessoas da área da saúde. Por ser gestão pública, ser gestão plena, essa nova aquisição que o município tomou de decisão, se faz necessário algumas aquisições dessas coordenadorias. Porém, não nove. Então, a gente pede, eu acredito que se fosse menos, talvez, seria revisto. Como conversado com alguns funcionários, não é necessário nove coordenadorias. Menos você conseguiria. Mais um minuto, vereador. Com menos coordenadoria, você conseguiria suprir o trabalho que seria necessário com a gestão plena. O que aqui também está um pouco confuso, senhor presidente. Porque na conversação com o senhor Gonçalves, ele disse que seria 1.971.286,16 centavos anuais para baixa e média complexidade. E aqui no projeto está dizendo média e alta complexidade. Eu, desculpa a minha ignorância, mas, realmente, eu fiquei um tanto preocupada, porque nós, assim, aqui em Guaíra, alta complexidade, uma UTI para a criança, uma neonatal, para onde a gente, infelizmente, não conseguiu ainda profissionais específicos. Obrigado. Obrigado.